E aí, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Boa tarde pra todo mundo. Agora são meio-dia e quatro. Nós temos essa live todo dia, meio-dia. Eu posto lá sempre depois no YouTube. Então vai compartilhando essa live aí, beleza? Beleza? A tua presença Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Alô, Jefson! Que toma todo este lugar Sinta a glória de Deus Boa tarde, Kaline! Boa tarde! Deleia Santos Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo este lugar Olá, Elisa! Caldeane! De Deus! Sinta a glória do Pai Não se detenha Se as lágrimas vão lá Boa tarde, Bugana Clara E as batidas do teu coração acelerarem É ele mexendo, Nani No secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe O remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença, ela é o meu remédio Jesus Eu não quero muro nem prato Só quero que cuide de mim Eita! Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não posso perder Tua presença Meu mano Ismael Lima Tamo junto Juliana Silva E aí, gente? Quem já compartilhou essa live? Quem compartilhou? Compartilha pra mamãe Papai, titia Tipo falando com Compartilha pra geral, gente Ó E eu vou chamar Algumas pessoas hoje aqui Pela primeira vez Que está na live E você, gente Tem que ir lá na minha última publicação E comentar Lá na minha última publicação também Tá bom? Eu postei o testemunho da Priscila hoje Então vai lá na minha última publicação Comenta e volta pra cá Acredite Não duvide Isso aqui pro meu mano Ismael Deus não te esqueceu E a última palavra ele deu Se levante Se levante E avance Não desista Deus não desistiu De ti Acredite Deus vai ler pro meu amor Ismael Deus não desistiu Deus vai ler pro meu amor Ismael Deus não desistiu 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 Deus vai ler pro meu amor Ismael Isso aqui é só pra quem acredita, hein? Deus vai te levar entre as nações Porque Ele é fiel Nunca vai te abandonar Dei, Senhor, e de mim O Seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de sua misericórdia Então, de repente, não vejo mais minhas afisões Eu só vejo a glória e percebo como maravilhoso Ele é e Ele me quer Por que Ele me ama Por que Ele me ama Obrigado, Nanai! Me amou Ele me amou Ele me amou Me ama Ele me ama Tô chamando aí, José Alma Me ama José Alma, querido Tô chamando na live aí Me ama Ele me ama Alô, Natália, de BH Ele me ama Amém 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 Sueli, faz covers Sueli Eu não gosto muito de covers Olá, querida Tudo bem? Tudo bem Estou te chamando aí, você não quer me entender, Eva? Não, ela passou lá Com o Flamengo, né? Você fala de onde? Petrolândia, Pernambuco Pernambuco? Sim, Petrolândia, Pernambuco Oi? Pernambuco? É Aqui fica perto da Bahia Fica perto da Bahia? É, estou, Afonso Como que você me conheceu, Joelma? Joselma ou Joelma? Joselma Pelo Pastor David É, pelo Pastor David? É Posso cantar algo pra você? Posso cantar uma música pra você aí? Pode Escuta então Eu quero viver Algo novo Eu gosto desse louvor Faz meu coração Faz meu coração Arrer de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim O mundo Eu quero viver Algo novo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arrer de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Trazendo sobre mim O mundo Trazendo sobre mim Quero viver Algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer Quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Eu quero viver Faz meu coração Arrer de novo Faz meu coração 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 Eu quero viver Algo novo Essa música é exatamente O que você quer viver Você quer viver Algo novo Na sua vida Verdade Você quer viver Algo novo Na sua família Algo novo Na sua vida Financeira Você quer viver Algo novo Você não Não sabe mais O que fazer Para melhorar isso Posso orar Por você aí Pai Que a Joselma Possa viver Algo novo Na família dela Os sonhos Dela Parece que o tempo Está passando O sonho Não está se realizando Espírito Santo Eu quero que ela Viva algo novo Quero profetizar Na vida dela Algo novo Algo que ela Nunca viveu Durante esse ano Ela vai viver Ela vai viver Uma prosperidade Na vida dela Ela vai viver Uma paz Ela vai viver Um amor Ela vai viver Paz psicologicamente Algo novo Sobre a casa dela Novos planos Novas realizações Eu quero profetizar Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo De Deus Amém E graças a Deus Amém Agora Meu esposo Está desempregado Tenho certeza Que vocês vão viver Um tempo novo Algo novo Quero profetizar Sobre a sua vida Sobre a vida Do seu esposo Amém Algo novo Amém Amém A porta de emprego Vai sair E você vai entrar Aqui nessa live Para dar um testemunho Tá bom? Vou sim Então fique ligada aí Deus abençoe, querida Acerta Fica com Deus Gente, quem já foi comentar Na minha última publicação Quem já foi comentar Estou chamando as pessoas Que vão comentar Lá no meu post Meu último post Marca um amigo Marca uma amiga Você que deseja entrar Na live aqui hoje Você precisa ir lá No meu último post E comentar E marcar alguém Marcar alguém Vocês marcaram alguém lá? Precisam marcar alguém Olha Bastante pessoas Bastantes pessoas Comentaram Estão marcando lá O pessoal Gente Vai falando aí De onde vocês são Olha Camila já foi lá Laila Tem alguém que quer contar O testemunho aqui? Aqui Não Não é na live não É lá no meu último post Que eu fiz Com testemunho da Priscila Olha Jô Silveiras Saudades Estava com saudades Da live querida Estou fazendo direto Olha Sou de Pernambuco Preta Lu Sou de Barra Do Chossa É isso mesmo Sou da Sérgio Espírito Santo Caramba Legal São Cristóvio Sergipe Adorador Tiago Santos Sou de Cataguases Minas Gerais Cantar o testemunho Missionário Júnior Qual publicação Na Na publicação Que eu postei lá Do testemunho da Priscila Olha Priscila de Vinópolis Né? Eu fui lá Petrolândia Petrolândia Santa Catarina Juazeiros do Norte São Paulo A Bruna Lá de São Paulo Um beijo Para São Paulo Divinópolis Aline também Tem um pessoal De Divinópolis Bacana aí Juliana Sou de Betim Um beijo Para Betim Eu tenho mais um testemunho Para contar Quem quer contar testemunho Sou Minas Gerais Região Venda Nova Um beijo Caraca Gente de todo o Brasil Aqui Carol São Tiago Um beijo Querida Chamamos aqui Chamando uma pessoa Aqui aleatoriamente Olá querida Oi Tudo bem? Tudo bem Qual o seu nome? Você fala de onde? Milena Sou de Francisco Morato Francisco Morato Milena Que prazer ter você Aqui na live Você me acompanha O pastor Falei Usa ele Para falar comigo Estou tremendo Sério? Sério Pô que pena Obrigado pelo carinho Tá bom? Obrigado pelo carinho Posso cantar uma música Para você aqui? Oi? Uma amiga minha Acabou de entrar Sério? Que benção Que benção Que Deus abençoe a sua vida Posso cantar uma música Para você aqui? Escuta isso aqui O choro dura Uma noite Mais alegria Ela vem Pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura Uma noite Mais alegria Ela vem Ela vem Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floresça E não haja fruto Na vida E o produto E o produto E o produto Não lhe Veio a vida Todavia Eu me alegrarei 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 O choro dura O choro dura Uma noite Mais alegria Ela vem E pela manhã O Senhor O Senhor mandou Cantar isso pra você Porque o seu choro Tem durado Algumas noites Entende? Com certeza Mas a alegria De Deus Está chegando Na sua vida Amém Entende? Entendi A gente nunca sabe O que pode acontecer De repente Você estava muito bem E o mundo começou A desabar Sobre a sua cabeça Entende? Por causa De uma decepção O choro Dura uma noite Mas a alegria Ela vem aí O choro Dura uma noite Mas a alegria Vem aí Vem aí Tem alegria De Deus Pra você Eu estava Quase agora Oi Eu estava cantando Esse louvor Quase agora Né? Porque exatamente O que você está passando O Espírito de Deus Ministrou algo No meu coração Sim Ele ministrou Essa canção No meu coração Eu precisava Te chamar Entende? Aham Pra dizer que Tem a alegria De Deus chegando Na sua vida Eu creio Você crê? Tem a alegria De Deus chegando Pra sua casa Aonde não tinha paz Aonde acabou A confiança Aonde acabou O amor Tem a alegria De Deus chegando Na sua vida Amém Deus manda Cantar isso pra você Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo A dor te fez parar Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos E vai realizar o seu Amém 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 Deus realiza a sonha E vai realizar o seu Querido Amém Que Deus te abençoe Tá bom? Amém Amém Deixa eu chamar essa aqui Que essa aqui tem um testemunho forte Só a menina que o senhor orou ontem Na placenta ainda Alguém tem um testemunho pra contar Sobre a live? Sobre a live, gente Olá, querido Tudo bem? Laila Oi Tudo bem? Conta aí o testemunho, querida Conta aí Não, foi porque o senhor orou Por mim ontem Eu fui postar O bebê tá bem É um rapaz A placenta ainda tá descolada Mas o bebê tá bem Tá, tá travada Tá travou a live Fala de novo Porque o senhor orou por mim ontem Aí eu fui pro hospital Saber se o bebê tava bem O bebê tá bem É um rapaz A placenta ainda tá descolada Mas o bebê tá bem Meu Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Que Deus abençoe Ele vai crescer com muita saúde Tá bom? Toda obra de macumbaria Tudo mal olhado Tudo que não provei do senhor Fui quebrado ontem E Deus já te deu a vitória A vitória já é sua, Laila Amém Amém Que Deus te abençoe Tá bom? Amém Obrigado por entrar aqui, querida Que Deus te abençoe Glória a Deus, gente Tô muito feliz, gente Tudo que Deus tá fazendo Na nossa vida Tô muito feliz mesmo Que Deus abençoe Cada vida aqui de vocês Cada pessoa Que entra aqui Mas quem tem uma Tem um testemunho Tô muito feliz Pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ouvir Estava esquecido Pediram não perder o controle José estava esquecido Na cistera estava esquecido Prenderam ele Estava esquecido No palácio estava esquecido O cego Partimeu estava esquecido Em Jericó Estava esquecido O paralítico Estava esquecido No tanque Tibete Estava esquecido O carpinteiro Estava esquecido Prenderam ele Estava esquecido Olá, querida Está muito escuro A cistera está Sem essa mulher aí Profetiza Peraí Estava esquecido Estava esquecido Olá, querida Qual o seu nome Você fala de onde? Caroline Oi? Eu sou da Bahia Mas moro Caroline Caroline Eu sou baiana Mas moro em Santa Catarina Tem um ano e sete meses Eita Que benção Deus abençoe A sua vida Caroline Você mora com quem aí? O meu primo Claro que sou primo Amém Deixa eu cantar uma canção pra você Minha trajetória É marcada por conquistas Minha arma foi a fé Minha esperança É regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que o furacão Me alcançou Deus Eu não podia imaginar Perdi meu chão Olha como chora o teu coração Dessa vez Não consigo te tocar Não tenho forças pra clamar Confesso Já tentei Dessa vez Eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Que me vê No secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Pois tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Você não está só As vezes dá uma solidão Você fica dentro do quarto Falando Meu Deus O que eu estou fazendo aqui Mas ele é um Deus Que te vê no oculto Ele é um Deus Que se sustenta Ele é um Deus Que te vê no secreto Entende? Só você sabe O quanto foi difícil Para chegar até aí Só você sabe Quantas humilhações Você passou Para chegar até aí E ele Ele no oculto Entende? Ele é um Deus Que te vê no oculto Ele é um Deus Que te vê no secreto Ele te vê no secreto As humilhações Que você passou em público Deus também vai te honrar Em público Ele é um Deus Que vem em secreto Mas ele honra em público Você até se sente Ovelha nele Na família Tanta rejeição Mas ele é um Deus Que te ama Pode uma mãe Se esquecer De um filho Que ainda amamenta Mas todavia Ele não Se esquece de você Ele é um Deus Que te ama Ele é um Deus Que te sustenta Ele é um Deus Que não vai te deixar De lado E ele vai te honrar Publicamente Você crê nisso? Que Deus te abençoe Ele é um Deus Secreto Ele está te vendo Ele te viu E as coisas Vão começar a acontecer Para você Você crê nisso Que Deus abençoe A sua vida Tá bom, Caroline? Tá bom Amém Fica na paz Beijo Beijo Meu Deus Gente, hoje eu estou cansado demais Pensando na pessoa cansada Vim aqui pelo meu compromisso mesmo Que eu tenho com vocês E pelo Pelo propósito de oração Que estamos fazendo Do milagre Olha Estou muito cansado Mas Deus vai dar vitória Amém Lucimara Cheguei Chegou no final Querida Claudiane Está aí também Joselma Fernandes Ingrid Amém Gente Estamos fazendo Propósito de oração Todos os dias Eu estou orando Por cada pessoa Que colocou o nome E você quer entrar Nesse propósito Junto comigo Você me chama No privado Depois É Eu comecei Fazendo esse propósito Eu entreguei uma oferta Que seja Que foi um sacrifício Para mim E Cada um sabe O seu limite Cada um sabe O que é sacrifício Para mim Para você Cada um sabe Então Esse propósito É para Deus Fazer um milagre Na nossa vida Tenho certeza Que Deus vai destravar Sua vida financeira Através desse propósito Deus vai restaurar Seu casamento Deus vai restaurar Sua vida Muitas pessoas foram Foram Abençoadas Através desse propósito Você que deseja entrar Depois você me chama No privado Que eu vou anotar seu nome Vou anotar a causa Lá também Você quer que eu vou restaurar E aí Por favor Eu vou anotar seu nome 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 Oh, ele me ama Oh, ele me ama Olá, Caio. Tudo bem? Tudo bem, é maravilha falar com o senhor. E aí, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Tentando e só enchendo o saco. Mandando comentário e não é esperança, né? Nada, mano. Enchendo o saco, nada. Você fala de onde? Eu falo de São José do Piranhas, Paraíba. São José, Paraíba. Isso, a gente se comunicou no direct nesses dias. Cara, tem muita gente que fala com o meu... Sei, imagina. Pronto, eu falei contigo a respeito de... Que eu tenho esse desejo no coração, sabe? De ser evangélico. Mas, tipo assim, eu não queria ir por impulso de ninguém. Mas sim pelo chamado de Jesus. Entende? Entendo. Pra não ficar aquela coisa... Ah, fulano me chamou. Aí eu fui e dizia... Não, eu quero ser uma coisa verdadeira. Eu quero estar ali pra Cristo. Entendi, entendi, Anjo. Deixa eu te falar uma coisa. É prazer, cara, te conhecer. Prazer mesmo. Eu que agradeço. Prazer imenso. Prazer. Me acompanhe já. Eu sou muito grato pelo carinho das pessoas que tem com a minha vida. Mesmo de longe. A gente não se conhece pessoalmente, mas virtualmente a gente se conhece. Eu fico muito feliz com todo o carinho de todo mundo que entra aqui na live. Com certeza. Homem de luz, rapaz. Você é. Que benção. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente quer respostas de outras pessoas. Você não quer resposta dentro da gente. A Bíblia diz o seguinte. Moisés estava no meio de um mar. E o povo estava atrás dele. O povo de Israel, o povo escolhido, estava junto com Moisés. E Faraós estava indo atrás pra matar o povo. Pra destruir o povo de Deus. E Moisés vai clamar a Deus, dizendo. Senhor, o Senhor me trouxe pra cá pra morrer. O que eu faço agora? A resposta de Deus é. Moisés, por que você está clamando? O que você tem na sua mão? Usa o que você tem na sua mão pra realizar o milagre. Sabe o que Deus estava dizendo pra Moisés? O que você precisa já está junto com você. Amém. Glória a Deus. Entende? A resposta que você precisa já está dentro de você. Mas a gente quer sempre ouvir a de Deus. Amém. A gente sempre quer ouvir uma de amigo. A gente sempre quer ouvir uma de outra pessoa. Porque a gente acaba tirando a responsabilidade de nós. Pra colocar em outra pessoa. Sabe o que Deus está dizendo pra você hoje? Filho, eu falo contigo. Eu não tenho intermediador. Amém, Senhor. Entende? Deus não quer que você fique buscando revelações e revelações. Deus quer que você seja o cara que vai transmitir a revelação pra alguém. Amém. É o que eu mais desejo. E você é sensível aos olhos de Deus. Amém, Senhor. Você é um cara sensível ao Espírito Santo de Deus. E Ele quer te usar. Você tem um chamado... Eu creio. Eu creio. Eu creio. Entende? E eu não preciso dizer o que você tem que fazer. Porque Deus fala com você. Amém. Eu creio nisso. Só que a gente sempre quer ouvir uma esporta de outra pessoa. Porque será que é coisa na minha cabeça? Será que eu tenho que falar isso mesmo? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Deus está dizendo... Filho, eu te amo, filho. Eu amo Jesus imensamente. Eu não te tirei da vida louca, da vida maluca à toa, meu filho. Entende? Deus está dizendo... Eu quero te usar, mas você tem dúvidas. Então, filho. Deixa eu te falar uma coisa. A resposta não está comigo, não está com o seu amigo. A resposta não está com nenhum pastor. A resposta está dentro de você. E você sabe que Deus está falando com você. Amém. Eu creio. Eu creio. Entende? E você já vem passando por algumas dificuldades financeiramente. Mas sempre ali perseverando, entregando a Deus, sabe? Tenho aquele desejo, sim, de um dia ser evangélico, estar resgatando almas, salvando vidas em Cristo Jesus. Eu acredito que você está entendendo o que eu quero falar com isso. Trazer pessoas em comunhão com Cristo. Ser dele. Pertencer a ele. Então, é exatamente isso que eu estou dizendo para você. Deus está falando com você o seguinte, filho, a resposta está dentro de você. Não está com ninguém. Você tem que tomar essa decisão, entende? Senão, o tempo vai passar e você vai ficar por aí, pelo meio do caminho. E não é o que eu quero. Exatamente. Porque o tempo vai passar e tudo que você botar à mão, tudo que você colocar à mão, você não vai terminar. Você sempre vai ter uma indecisão. Entende? Deus está dizendo. Eu entendo com você. Eu te amo, tanto te amo. Glória a Deus. Eu te amo, tanto te amo. Eu te amo, tanto te amo, tanto te amo, tanto te amo. Eu te amo, tanto te amo, tanto te amo, tanto te amo. Filho, vem ser meu Deus. Filho, eu quero ser teu Deus. Porque eu te amo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meu mano. Amém. Eu que agradeço demais. Eu sei disso, com toda certeza. Deus me ama. Ele está louco para operar um milagre na sua vida. Para mudar a sua vida. Aleluia, eu recebo. Eu recebo. Certamente. Mas só depende de você. Verdade. Entende? Isso é verdade. Beleza, deixa eu tirar um print aqui que eu tenho que postar isso, rapaz. O que é que eu tenho que tirar um print aqui? Boa. Ó. Qual o seu nome? Calma, deixa eu ver o seu nome aqui. Ângel. Ângel, né? Ângelo. 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 Isso. Então só depende de você, filho. Entendeu? Essa decisão não é minha. Essa decisão não é sua. Essa decisão não é minha. Essa decisão não é de ninguém. É sua. Verdade. E é isso. A minha intenção é essa. Trazer mais pessoas. Maravilha. E você pode voltar agora. Você pode voltar agora. Pode voltar agora. E Deus vai transformar a sua vida. Porque na verdade, eu nunca fui evangélico, sabe? Mas tenho esse desejo. Você nunca foi evangélico? Não. Meu Deus do céu. E você pode voltar agora, Ângelo. E Deus transformar a sua vida. Você pode aceitar Jesus agora. E Deus vai transformar. Israel, eu tenho que largar meus amigos? Não. Por ao contrário. Você tem que influenciar os seus amigos. Você não pode abandonar os seus amigos. Você tem que influenciar eles a seguir o mesmo caminho que você segue. Entende? Por muitos anos, a gente pregava um evangelho que excluía pessoas. A gente pregava um evangelho de pessoas perfeitas. Perfeitas. Pessoas perfeitas nunca vão existir. Perfeito. O único que foi perfeito nessa terra foi o Jesus Cristo. Somente ele. Nada mais. Entende? E a gente... E eu me converti hoje porque eu sou imperfeito. E todos os dias eu quero a perfeição de Cristo. Amém. 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 É isso que eu quero. Entende? Então, se você quer isso hoje, você pode aceitar Jesus agora. Nesse exato momento. Muitas pessoas já aceitaram Jesus. E eu tenho um vídeo lindo. Que é de uma querida. Que ela aceitou Jesus aqui na live. E ela se batizou numa igreja. O intuito não é você, cara, assistir minha live eternamente. O intuito é eu ser uma pequena ponte pra você concluir o seu propósito. Entende? Entendo. A ponte, muitas das vezes, ninguém agradece a ponte. Mas a ponte faz o seu propósito. Entende? Entendo. Eu entendi isso com o tempo. Que nem todo mundo vai me agradecer. E não precisa me agradecer de nada também. Eu só tô fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. Só tô cumprindo o meu propósito. Amém. Quando acontece isso, eu fico muito feliz. E eu tô te fazendo o convite agora, anjo. Você quer aceitar Jesus agora? Sim, com certeza. Ô, glória a Deus! Aleluia! Meu Deus! Glória a Deus, Jesus. A gente tem um ditado aqui. Quando uma pessoa aceita Jesus, muitos comentários é de felicidades. Muitos comentários abençoados. Você vai receber aí agora. Porque você vai entrar pro time que nunca perde. É um time que tem as suas lutas, que tem as suas dificuldades. Mas esse time nunca perde. Deixa eu orar pela sua vida, Ângelo. Amém. Feche seus olhos aí. Deus, eu quero abençoar a vida do Ângelo. Ele está entregando a sua vida pro Senhor agora. Pai, que o Senhor possa escrever o nome dele no livro da vida. Que o Senhor possa guiar os passos dele. Que cada dia que passar, ele possa se firmar na rocha que é o Senhor. Ele possa se firmar nos seus passos, Espírito Santo. Blinda ele com os seus anjos. Blinda ele, meu Pai, com as armaduras do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos o Ângelo. E profetizamos que ele será um profeta do Senhor. Que vai ganhar muitas almas pro Senhor. O que eu faço com ele hoje, ele vai fazer com muitas pessoas. Ele vai ser um pastor. Ele vai ser um pregador. Ele vai ser uma pessoa que leva a alegria. que leva o Senhor pra muitos e muitos lugares. Que o Senhor possa abençoá-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, Ângelo. Cara, que prazer. Amém, meu querido. Prazer. Tô tão feliz, rapaz. Ter conseguido falar com você, rapaz. Ah, cara. Você não imagina. Eu que tô feliz, cara. Tô feliz pela sua decisão. Tô feliz demais. Que Deus abençoe a sua vida. Tá bom, Ângelo? Conta comigo. Amém. Conta comigo. Eu agradeço demais. Tá bom? Será meu guia, né? Vambora pra cima. Quero te ajudar. Tamo junto. Valeu, meu querido. Deus te abençoe. Seja sempre essa pessoa, esse ser de luz. Que Jesus me toca aqui na terra. Amém. Um abraço. Deus abençoe. Um abraço, Ângelo. Meu Deus. Filho, eu te ame. Vou te abraçar. Filho, eu te amo. Tenho vestes novas para te dar. É o meu querido. É o meu querido. Nada vai mudar. Venha ao meu encontro, eu vou te aceitar. Filho, eu te amo e vou te abraçar. Tenho vestes novas para te dar. Filho, eu te amo e vou te abraçar. És o meu querido e nada vai mudar. Venha ao meu encontro, eu vou te aceitar. Oh, aleluia. E você que quer voltar para os caminhos do Senhor aí, ó. Esse é o seu momento agora. Eu quero te conhecer. Você que quer voltar para os caminhos do Senhor. Você que está, você que está afastada. Você que está afastada do caminho do Senhor. E você deseja voltar agora. Oh, Deus está dizendo, eu te amo, meu filho. Eu apago o seu passado hoje. Eu apago o seu passado e reescrevo o seu nome no livro da vida. Eu apago o seu passado. Eu esqueço o seu passado. Oh, filho, eu te amo e vou te abraçar. Tenho vestes novas para te dar. És o meu querido e nada vai mudar. Venha ao meu encontro, eu vou te ar. Meu Deus. Meu Deus. Fábio. Deixa eu chamar ele aqui. Eita. Filho, gente. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Ih. Fala, Fábio, meu irmão. Fala, pastor. Irmão Israel. Rafael, você fala de onde, meu querido? Eu falo de Minas Gerais, meu barão. Glória a Deus, queridão. Cara, você quer voltar agora para Jesus. Nós estamos nesse clima profético. Oi? Eu sou diácono, meu irmão. Você é diácono? Tem três anos que eu estou fora. Não entendi. Calma aí. Fala de novo. Eu sou diácono da igreja pentecostal. Tem três anos que eu estou fora. Você está três anos fora. E você quer voltar agora? Você quer voltar agora? Cara, vejo suas lives todos os dias. Meu Deus. Meu Deus, querido. E você quer voltar agora para o Senhor? Cara... Eu preciso voltar. Deus, nessa tarde, Ele está te abraçando. Amém. Deus, nessa tarde, Ele está te renovando agora, filho. Amém. Deus, nessa tarde, Ele está te abraçando agora. Eu sei que não foi nada planejado, mas o Espírito Santo, Ele te abraça. Já estava marcado esse encontro junto com Ele. Já estava marcado esse encontro junto com Ele. E Ele te abraça. Três anos que você estava afastado do Senhor. E, nessa tarde, você volta para o caminho do Senhor. Aleluia. Pai, abraça o seu filho hoje. Abraça o seu filho hoje, nessa tarde, Senhor. Ele volta para o caminho do Senhor. E, já que Ele voltou, Pai, restaura a vida sentimental do seu filho. Já que Ele voltou, o Espírito Santo de Deus, restaura a casa dEle. Restaura a família dEle. Restaura os propósitos dEle. Pai, restaura a vida espiritual do seu filho, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Isso, Pai. Já que Ele volta hoje, batiza novamente com o Seu Espírito Santo. Já que Ele volta hoje, batiza com o Seu Espírito Santo. Agora, agora, agora. Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim eu não amanhecer Eu quero viver algo novo Feche seus olhos Aleluia É Fábio, não é Fábio? Fábio Deus Abençoa a vida do Fábio agora, Pai Nessa tarde Ele volta para os caminhos do Senhor, Pai A melhor decisão que Ele já tomou na vida dEle, Pai Pai Junto com essa volta para o caminho do Senhor Meu Pai, que Ele volta a ter revelações do Senhor Que Ele tinha muitas revelações da Sua Palavra Meu Pai, que a partir de hoje Ele possa ser renovado na Sua presença Que a partir de hoje, por onde Ele passar As palavras que Ele falar Vai transmitir paz Se Ele já admira o meu ministério, Senhor Pai, eu quero que o Senhor me dê a unção dobrada na vida dEle, Pai Algo que eu recebi do Senhor Eu quero a unção dobrada sobre a vida dEle, Pai Ele vai fazer lives, Filho, onde pessoas vão ser tocadas Ele vai fazer cultos, onde pessoas vão ser tocadas Ele vai espiritar, onde pessoas vão ser tocadas, Senhor Porque hoje Ele volta para o caminho do Senhor, Pai Oh, aleluia Que o Senhor possa abençoar, Pai Que o Senhor possa reescrever o nome dEle no livro da vida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém E graças a Deus Graças a Deus Amém, Fábio Você é um profeta escolhido, Fábio Amém Você é forte Mas o seu coração É como uma criança Entende? E Deus ama o coração Aquebrantado Entende? E Deus ama o seu coração, Filho Você é a menina dos olhos de Deus Amém Entende? Que Deus abençoe a sua família Que Deus abençoe a sua casa Que Deus abençoe a sua vida Irmão Amém Pode contar comigo que eu quero te ajudar Porque eu puder te ajudar, eu quero te ajudar Amém Amém Deus abençoe, Fábio Enquanto você recebe o Fábio aí Veja os comentários aí, Fábio Que a galera quer te receber com muito amor Amém Amém Beijo, querido Meu Deus Filho, eu te amo e vou te abraçar Tenho veste nova para te dar És o meu querido E nada vai mudar Venha ao meu encontro Eu vou te aceitar Gente, pra mim De verdade Essa foi a melhor live hoje Melhor live da semana é essa Sabe por quê? Porque vidas se renderam ao Senhor Jesus Quando vidas se rendem ao Senhor Jesus Isso é o sinal que o propósito está sendo feito Eu não me alegro quando Deus me dá uma palavra legal Eu até me alegro, né? Eu até me alegro quando alguém é tocado através do louvor Eu amo isso Ver alguém sendo tocado através do louvor Mas quando alguém se rende Reconhece Jesus como o único suficiente Salvador Não tem preço Entende? Esse é o meu maior combustível Se existe alguém aqui Que precisa voltar para os caminhos do Senhor novamente E quer voltar agora Esse é o seu momento O 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 O. O 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 Oh, aleluia Obrigado Senhor Por que o Senhor fez hoje Abençoe cada vida Que semeia na minha vida Abençoe cada pessoa Que semeia no meu ministério Abençoe cada pai, cada mãe Abençoe cada família Que está representando Em nome do Senhor Jesus Cada negócio Essas almas não tem preço Não há dinheiro que pague isso Então por isso eu sou grato Pelo dom que o Senhor me deu Sou grato Senhor, obrigado Que Deus abençoe a sua vida querida Gente, eu vou botar o meu pix aqui Você que quer semear na minha vida Você que quer semear na minha vida Hoje aí Aqui está o meu pix Eu não vou Óbvio que eu não insisto em nada Nem preciso provar nada Para ninguém também A gente sempre ajuda Um projeto social muito bacana Em Belo Horizonte Eu estou muito feliz Com tudo que Deus fez aqui hoje Amém? Amanhã estaremos de volta Amanhã vamos ver se consigo fazer lá de manilha Que Deus abençoe a sua vida Obrigado Preta Lô Eu sempre faço uma oração especial Para as pessoas que semeiam na minha vida Depois você me manda uma mensagem lá no meu privado Você que está semeando aí na minha vida Eu sempre faço uma oração como gratidão Entende? Mas eu quero orar por todos aqui Por toda a família Aquele que tem, aquele que não tem Aquele que oferta, aquele que não oferta Quero abençoar todo mundo Toda a sua vida Toda a sua família, da sua casa Em nome do Senhor Jesus Seja abençoado e seja tocado O meu pix está aí Tá bom? Gente, peço um favor para vocês Vai lá na minha última publicação e comentem Marque amigos Marquem no mínimo três amigos Três amigas lá Para estarem participando da nossa live Eu postei um testemunho lá da Priscila hoje Hoje eu vou... Ontem, né? Postei ontem É minha última publicação Você vai lá e comentem Acabando a live agora Você vai lá e comenta muito Tá bom? Vai lá e comenta muito Muito, 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 muito mesmo Tá bom? Que Deus abençoe Ângelo Deus abençoe o Fábio Que voltou hoje também Que Deus abençoe vocês Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês Eu estou muito feliz Muito, muito feliz Muito feliz Muito feliz mesmo Você não tem ideia A minha felicidade É ver vidas serem tocadas Serem abençoadas Você vê o testemunho lá da Priscila, cara Ela foi curada da depressão Através da live Testemunho da Adriele Ela foi renovada Por conta da live E eu... Vale a pena sacrificar, né? Os meus dias Aqui para estar junto com vocês Falando Para estar ministrando palavras Para estar ministrando aquilo Que Deus colocou no meu coração Amém? Então, muito obrigado As pessoas que estão semeando aí Muito obrigado mesmo Mandem para mim lá No privado Que eu vou fazer uma oração especial também Como gratidão Tá bom? Vai lá na minha última publicação E comentem lá Tá bom? Marquem três amigos lá Marquem três amigos Tá bom? Marquem três amigos Ou três amigas Tá bom? Que Deus abençoe vocês Até amanhã!